Decidi escrever sobre questões enigmáticas para impressionar críticos e garotas. Sou dessas pessoas simples, sem angústias. Nunca vou ver um disco voador, nem conversar com o espírito do meu avô. Gosto somente de apreciar as flores, estuprar crianças e deturpar conversas telefônicas. Anoto placas de carros e mando os números ao demônio para que programe as mortes do dia seguinte no videogame do trânsito.